Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Supaita, supaita, supaita. Em português, a palavra quechua, supaita, significa rapidamente. Por exemplo, supaita ruarune. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com. Tente e baixe nos próximos dias. Tente e baixe nos próximos dias.